Olá, queridinhas! Esse queridinha Sol das Galáxias hoje eu estou com ela mais uma vez. Nós vamos gravar aquele vídeo desafio de 5 reais por dia pra café da manhã, almoço e janta. E daqui a pouco nós vamos no supermercado, nós vamos juntar os nossos 5 cada uma e vamos montar um cardápio. Eu vou mostrar pra vocês nesse exato momento. Nós vamos deixar a Ita na escola e manhã tá com o canal, né mãe? Ó, eu tô com o canal, minha gente. Se inscreva no meu canal e dê um joinha, ó. Vocês vão gostar. Então é isso. Continua assistindo que hoje o desafio é com ela, meu avô. Então vem comigo. Chegamos no supermercado e nesse desafio eu e manhã vamos juntar os nossos 5 reais, no caso 10 reais pra fazer nosso café da manhã, almoço e janta. E no próximo desafio, no cardímetro que vai gravar, no futuro a gente vai fazer separado, tá bom? Não é porque eu já fiz tanto separado que dessa vez a gente reuniu, vamos nos reunir pra fazer juntas. Aí, como eu falei, nós estamos aqui, vamos procurar o que nós vamos comprar pra comer e estarei mostrando pra vocês. Eu não faço a menor ideia de como vai ser nosso cardápio dessa vez. Mas, enfim, estamos dando uma olhadinha. Mãe ia levar o hambúrguer, eu não deixei, porque é muito paio. Comer hambúrguer, vamos pegar a coca de frango aqui. Ela tá aprendendo comigo a fazer esse desafio, porque ela tá sendo muito amadora. Mãe, eu tô penando, ó. Aí, vamos pegar duas coxas. Eu tô vendo aqui alguma fruta que eu vou levar pra café da manhã. Tem uma lancia aqui, que tá dois e pouco. Tô vendo aqui. Ó, aqui tem fruta partida já. Tem abóbora, dá pra fazer um um purê de abóbora. E esse aqui tá só um e pouco. Acho que eu vou levar pra gente fazer um purê disso. O almoço com a carne. Vai lá, mãe. Fica na fila pra pegar. Pegamos a coxa de frango. A abóbora. Deixa eu ver o que mais. Você quer pegar o que, mãe? Dá pra fazer começar aqui. Vamos complementar alguma outra coisa pra complementar. Tô fazendo aqui com a salária. O chuchu. O chuchu tem gosto em quê? De nada. Não, chuchu não. Chuchu é... Minha gente, chuchu. Eu acho que a cada dez pessoas, nove, não gostam. Se você gosta de chuchu, comenta aí, porque chuchu não tem sabor de nada. Nunca vi. Agora, tem que comprar mais alguma coisa pra complementar isso aqui. Pode ser uma... Não sei. Minha gente, eu decidi que eu vou decidir o almoço e amanhã vai decidir a janta, porque ela não tá conseguindo ter criatividade, não. Vai ficar muito injusto eu fazer tudo só. Acho que vou levar um tomate pra completar, pra fazer tipo uma saladinha, sabe? Um tomate. e... Deixa eu ver outra coisa aqui. O pimentão é tão caro, né? Pior que só tem pimentão grande. Eu vou levar um tomate e um pimentão. Que aí faz tipo uma saladinha, né? Eu vou pegar uma cebola pequenininha pra fazer um vinagrete. Aí vamos comer churrasco, né? Que eu vou fazer um airfryer, que é o frango, o vinagrete, com isso aqui, e o purê de... abóbora. Aí, ó, aqui é o nosso almoço. Falta café da manhã e janta. Ela tá doidinha sem saber o que aqui compra. Decidiu? Gente, é um topo de cinto, né? Porque o desafio pra passar o dia comendo café da manhã e almoço já tá com 10 reais, né? Eu tô sem saber o que faça. Ela é muito inteligente, ela tá acertando tudo. Mas eu não acho que nem nada porque as boas ficam calcadas. A manhã pediu duas linguiças da mais barata pra janta. Vamos ver o resto das coisas. Uma farofinha de cuscuz, né, janta? Pois pronto, vamos atrás do cuscuz. Vamos atrás do cuscuz agora. Vamos procurar o macabarato. Lá vai, gente. É lá atrás de procurando ali as coisas. Ela é muito inteligente, mas eu não sou inteligente o quanto ela. Eu tô tendo muita dificuldade, viu, gente? De encontrar. Mas ela é peixinho, né? Ela já sabe tudo direitinho como é, né? Mas nós tamo é peixinho chana aqui, gente. Olha o cuscuz. Qual você quer, vai lá. Olha o mais barato. Procure. Pois olha aí. Olha os preços e pega o mais em conta. Eu já vi. Eu já achei o mais barato. Pode pôr esse rio de cima. Aqui é cuscuz. Aqui é o que vamos comprar, né, flocão, né? Aqui é flocos de milho. Tem que ser flocão. É, vamos comprar do mais barato porque as condições não dá pra comprar a cabo. Vai, pô. Pega o mais barato aí. Pronto. Vamos comer isso aqui. Um real. Aí vai ser farofa só com linguiça dentro? Vamos tacar as pontas pra ver quanto é que dá. Nós vamos colocar cenoura, vamos colocar outras coisinhas pra ficar daqui. E vai dar o dinheiro? E o café da manhã? Aí vai dar o café da manhã. Nós vamos botar só uma cenoura pra nós misturar com a... Vamos pegar a cenoura. Vai lá pegar. Então, eu que decidi o almoço. Eu vou fazer o almoço e amanhã fazer a janta. Vai ficar legal, né? Desafio. Eu gostei dessa ideia assim na hora. E como a gente juntou o dinheiro, aí cada um faz a refeição que decidiu. Mãe, acho que tava tendo muito desfigurado. Mãe, mulher, que país, assim. Mas, enfim, ela teve essa ideia de fazer a farofa do cuscuz, né? Vou deixar ela ver como é que ela refaz essa farofa do cuscuz. Ah, e falta comprar coisa pra café da manhã. Acho que vai ser só a fruta, mas o café da manhã é mais saudável, né? Também. E mais barato. É, porque nós tivemos que devolver a linguiça. Porque por R$10 não ia dar pra comprar café, almoço e janta. Uma vergonha. Mas nós vamos ter que fazer isso. Aí tu vai pegar o que no lugar. Vou pegar salsicha, gente. Porque nós vamos escapar com salsicha. Olha você. Vai lá pedir, mãe. Duas salsichas que tá bom. Pronto. Decidimos as comidas indo pro caixa. Se sobrar algum dinheiro, a gente vai usar como ovos. A média de um ovo sai R$0,50. Então, se por acaso, a gente tiver gastado menos de R$10,00, a gente coloca o ovo pra complementar as refeições. Eu não sei se no café ou na janta. Né, mãe? Eu sei preparar, menina. Vai ficar daqui, ó. Você colocando a boa em tudo, ó. Fica legal. Ó, chegamos no supermercado. Gastamos R$8,49. Ainda sobrou R$1,50 pra gente usar de ovos, se a gente quiser em alguma das refeições. Aí agora a gente vai fazer o café da manhã. A gente agora guardou as carnes na geladeira. No Brasil. As outras coisas estão aqui. E aí vai fazer a vitamina agora pra gente tomar de café da manhã. Com a banana e a goiaba. Eu vou mostrar pra vocês. E aí vai fazer o café da manhã. Como a gente botou pouca água, ele rendeu isso. Mas se você quiser dar que fique mais quantidade, você bota mais. Mas eu prefiro grossinha assim. Nosso café da manhã, banana de goiaba. Banana de goiaba ficou bom, foi? Muito bom. Ó, tá daqui. É a cara dela fazer isso. Tá com essa mania depois começar a gravar vídeo, ó. Tá daqui. Terminar aqui meu café. E quando eu aparecer já vai ser na hora do almoço. Aí o almoço eu vou fazer e a janta ela faz. Né? E vai ficar, ó, daqui. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tô de manhã aqui, ó. Depois, no final do vídeo, eu vou terminar do jeito que eu termino e terminar do jeito que ela termina no canal dela, minha gente. É muito engraçado. A gente pega a mania porque é muito engraçado. Como é mesmo? A gente não tá dando tchau ainda, né? Um abraço bem forte. Não, não, você... Como é assim, eu não começo nem pelo beijo, não. Um beijo, um abraço bem forte. Um cheirinho no cocó. É. Não, você não tá nem sabendo dizer se é o final. Eu vou assim. Um beijo bem grande. Um abraço bem forte. Um cheiro no cocó. E vai, vai. Ó, irmão. Toda vida que eu vejo ela falando, Luiz, eu morro. Depois do último horário que eu falei com vocês, eu já fiz muita coisa. Já fui pra academia, já fui resolver coisa de casa. Coisa de casa, assim, de dar parte de trabalho. Já fui pegar item na escola, tá aqui. Acabando de chegar. Aí eu vou deixar logo isso aqui cozinhando pra fazer o purê. E quando eu tomar banho, aí eu faço a carne e faço o sinagrete. Então eu vou deixar isso aqui cozinhando pra otimizar meu tempo. Pronto, coloquei ali no fogo, como vocês puderam ver. Agora eu vou subir pra tomar banho e daqui a pouco eu volto. Aí a noite termina. É só temperar um pra não soltar, né? Pra fazer o vinagrete. Aí quando o purê estiver feito, bater ele com um pouquinho de manteiga, fica ótimo. Minha gente, eu tomei banho, me arrumei, que eu tenho um médico hoje. Mãe já tá aqui em casa, ela tem ele na casa dela. Aí eu já vou temperar o frango e cortar as verduras. Só que primeiro eu vou cortar as verduras e depois que eu mexo na carne. Então let's go. Mãe já tá aqui. Ó, minha gente, aí depois que corta, coloca numa vasilhinha. Eu deixei esse pedaço aqui de tomate, de tomatão, de cebola pra usar mais tarde. E se sobrar verdurinha também pra usar mais tarde. Aí coloca numa vasilha. Aí coloca um pouquinho de azeite. E sal. E sal pra temperar. Aí é só misturar. Vou deixar aqui. A abóbora já cozinhou, vou já fazer o purê, só que eu vou logo botar o frango pra fazer. Vou temperar aqui com algumas coisinhas, pimentinha e sal. A abóbora já cozinhou, pimentinha e sal, pimentinha e sal, pimentinha e sal, pimentinha e sal, pimentinha e sal. Pronto, eu temperei. Ó, eu só vou botar na airfryer agora. Agora vamos fazer o purê. Eu vou pegar aqui. Vou tirar a parte de dentro, sem a casca. Aí vou botar na panela e vou esmagar tudo. Pronto. Aí é só amassar. Eu ia botar na airfryer pra triturar, mas como ele tá muito molinho, dá pra fazer assim e economiza energia. Aí é só amassar tudo, botar um pouquinho de manteiga e um pouquinho de sal e pronto. Manteiga e uma pitada de sal. Aí é só esperar esquentar, a manteiga derreter e pronto. Se tiver algum novato que não sabe como é que funciona os desafios de 5 reais aqui de casa, essas coisas assim que a gente costuma ter em casa, eu não coloco um desafio como tempero, sal, açúcar, se for o caso. Manteiga, essas coisas assim, sabe? Que é tempero, que todo mundo tem em casa, eu não costumo botar no desafio. Porque o desafio, na minha perspectiva, é sobreviver fazendo o alimento em si, sabe? Não você tem que comprar tudo, que é impossível, né? Eu vou fazer almoço, café e janta, tendo que colocar exatamente tudo que eu vou usar, não sendo só o alimento propriamente dito. E é por isso o motivo, tá bom? Então pronto. Então serveu, agora é só esperar o frango, montar o prato e morrer o bairro. Cheio de luxo. Ai, que fome. Lá pronta a carne já, vamos botar nossos pratos. Turei a verdurinha. Ficou que tá a minha comida já, deixa eu pegar uma colher aqui, peraí. Ficou que tá a minha comida já, deixa eu pegar uma colher aqui. Olha, é o resultado final do meu almoço. Deixa eu mostrar o trito pra vocês aqui. Tá saudável e bonito e tenho certeza que tá delicioso. Mãe, agora vai pro almoço dela. Vai, minha filha, bota aí seu almoço. Olha aí, ó. Pronto. Aí nós vamos comer, ver se tá bom. Chega, mãe, senta aqui. Aí a janta, quem vai fazer é a água. Vou provar, ó, nossa camisinha. Toda fitinizinha. Por aí. Mesmo botando sal, ele fica adocicado, porque é meio doce, né, a abóbora. Gente, a abóbora é tudo de bom, é uma delícia. Toma, vamos ver se tá bom. Toma o tom na boca, mãe. Comi, olha, presta atenção. Ai, que acancha. Ótimo. Vou deixar essa parte ali. O frango ficou bem temperado, tá bom. Gente, eu sou dessas, como logo é com a mão mesmo. Eu também. Pego logo é com a mão, que é gostoso a gente comer, com a mão da vida. Hummm. Foi um almoço criativo, falar a verdade. Quer ver? Se a farafa da senhora já fica boa. Obrigado. Hummm. Não sei se é porque eu tô com muita fome, mas não gostou. Hummm. Hummm. Meninas, ela é inteligente, porque eu fiquei louca quando eu cheguei no Mercado Splat, 10 reais pra gente tomar café, almoçar e jantar. Mas ela é muito esperta. E ficou, foi uma delícia, viu, o almoço. Tá uma maravilha. Hummm. Tô aprendendo, tô aprendendo. Depois eu vou criar meus pratos também com pouco dinheiro pra mostrar pra vocês. Eu tô aprendendo com ela, com essa fera neném. Já resolvi as coisas na rua, já tá de noite, e manhã já vai fazer a janta. Aí eu vou mostrar pra vocês o que ela faz. Ela vai fazer o cuscuz e fazer o farofa, né? Eu vou fazer o cuscuz e fazer o cuscuz e fazer o cuscuz e fazer o cuscuz. Manhã, ó, sobrou a verdura do almoço, a manhã vai cortar as salsichas. E manhã já deixou a cenoura ralada, ó. Quando eu cheguei já tava pronto. Aí é só botar água na cuscuzera. Aí deixar ferver quando ferver. Bota o cuscuz. É, 10 minutos, aí depois bota dentro. E quando o cuscuz tá pronto, aí bota misturado. E mãe, sobrou 1,50. Se tu quiser usar esse ovo aí, tu pode. Porque o ovo é 0,50. Não dá certo com isso? Então, temos um creto de 1,50. É bom, não é não, Bota? É. Fica mais gostoso. Deixa eu ver o cuscuz. Diz o poço que o cuscuz tem que deixar 10 minutos descansando. Bem no olhado em descansando. Tem gente que não sabe fazer. Deixa eu dizer. Aí, tu já tá gravando, mulher. Ó, minha gente. Já tá gravando. Já gravei você dizendo que tem que tá. Ei, gostosinho. E outro banheiro que ele fez. Ei, gostosinho. Ei, achou. Vou fazer do meu jeito. E outro banheiro que ele fez. Agora eu vou preparar o recheio. Manhã já botou a manteiga, a margarina. Não, no caso é manteiga aqui. Aí vai esperar derreter e depois vai botar os ingredientes. O que é isso? Eu nunca comi com cenoura não, já Minha gente, vai olhando aí Aprendendo as delícias de manhinha Olha a verdurinha, o vinagrete que eu fiz hoje Colocando dentro Agora é só misturar o cuscuz, né mãe? É Olha como tá lindo isso aqui Tá bom o cheiro Vamos colocar agora o cuscuz Pronto, minha gente Olha, eu coloco o cuscuz Aí é só misturar e tá pronta a fagofa de cuscuz E lembrando, olha o tanto de cuscuz que sobrou, viu? Além do creto de 1,50 reais Que a gente tem Ainda sobrou isso tudo aqui de cuscuz Dá pra comer, acho que mais uma vez Tranquilo, assim, comer bem Cuscuz rende muito Prontinho, agora é só que tá no prato Prontinho, olha isso Vou provar aqui e contar pra vocês se eu gostei Hum, o cheiro tá bom Hum, tá bom E um ponto positivo é que Enche bastante, né, cuscuz Então sustenta Quer assistir? Olha, ela botou o dela Né, mãe? Ó, garanto, tá uma delícia, ó Depois eu não terminar de comer E depois eu volto Gostou de fazer o desafio, mãe? Amei e tem mais desafio pela frente Pra nós fazer juntas Você gostou de fazer comigo? Gostou de minha farofa? Tá bom, viu? Gente, ó Eu sei fazer cada uma Daqui, ó Agora vocês já sabem de onde eu saí Então é isso, gente Manhã já foi pra casa Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês quiserem que a gente grave mais junto Comenta aqui E eu vou ficando por aqui Super beijo E quando eu tenho a próxima Bye Ele veio correndo Diga oi E quando eu tenho a próxima E quando eu tenho a próxima